De o que foi bom, me jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder o olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não é mais fácil Não foi sentido Uma hora isso irá acontecer A vida cobra e a gente tem que vencer E se você pensa em que eu vou querer ir aonde estiver Espero que esteja feliz em todos os seus caminhos Faz o que foi bom, me jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida Não me domino nessa guerra No meio de nós pode ganhar Rapaziada, vencer lá dentro do centro Vencer lá dentro do centro Sonhar e eu desistir Carimbra de pé Trabalou depois que passou É a vida da sua fé Eu vendo a vida Tem horas que a vida De entre eles De onde te me provisa Os pequenos detalhes da vida A resposta está escondida João, irmãos e a vida Levanta a mão, bate palma, hein? Ó, 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 ó E eu juro pra caralho Vamos ver A memória de lindas, a certeza de tudo e tal Nada parece mudar O que a certeza de tudo Tem mais doendo, passa Mas me peço a resposta Aonde estiver Espero que seja feliz De outro e seu caminho Mas de um poder de pôr Seja que para o que estou Disse sempre O que a certeza de tudo Tem mais doendo, passa Mas de um poder de pôr Mas de um poder de pôr Seja que para o que estou Pois se que para o que estou E os sonhos, eu acredito na minha vida E o que eu penso é que é mais